Música Mina, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brazinha maela Tá de portas abertas Pra moda a gente se amar Pelo ódio sem ponto de cem réis Pois você, minha pitula Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Você é meu chuchuzinho Música Is very good Oxente, ai, ai, ai Mais comigo Ela não quer se casar Oxente, ai, ai, ai Na Brasília amarela com roda gaúcha Ela não quer enterro Oxente, ai, ai É feijão com jabá desgraçada Ela não quer compartilhar Mas ela é linda Muitos dos mais do que lindias Vem, vem, bitfoo Você me deixa doidão Oh, yes Oh, noz Meu docinho de coco Music Isso vai e poeta Oxente, paraguai Pois paraguai Ela não quis viajar Oxente, ai, ai, ai Comprei um rebote Uma calça fioru Ela não quer usar Gente pra água Eu não sei o que eu faço Pra essa mulher o conquistar Porque ela é linda Muchuchu do machu que lindias Vem, vem, bitfoo Você me deixa doidão Oh, yes Oh, noz Meu chuchuzinho Oh, yes No, 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 noz Eu te, I love you Pega aí Que Pera aí Tem mais pouquinho Tio Uh Tchau